Olá, já estamos no ar com o governo agora. O governo libera na próxima semana a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Selma Dias tem os detalhes. Os detalhes sobre os novos pagamentos vão ser anunciados hoje à tarde, mas o governo já adiantou que os saques em dinheiro serão autorizados na próxima segunda-feira. E liberados para uso na poupança social digital a partir de quarta-feira. O calendário segue até 13 de junho e continuará levando em consideração o mês de nascimento do beneficiário. Ainda tem pagamento pendente do primeiro lote que a Caixa promete liberar entre hoje e amanhã. 50 milhões de trabalhadores, entre informais e os cadastrados no Bolsa Família, estão inscritos nesse programa e a Caixa oferece para todos eles uma conta bancária digital. É muito importante porque você consegue fazer essa movimentação pelo celular. Nós tínhamos 20 milhões de contas e teremos 50 milhões de contas digitais já para essa segunda parcela. E uma última informação, os financiamentos habitacionais poderão ser suspensos agora por até 120 dias. São quatro meses para aliviar o orçamento nessa crise. A permissão anterior era por até 90 dias. As pessoas físicas que já pediram essa pausa no contrato vão ter essa ampliação de forma automática. de Brasília, Selma Dias para o governo agora. E um dos documentos mais usados pelos brasileiros, especialmente agora que muita gente tem solicitado o auxílio emergencial, está disponível no celular. É o CPF Digital. O CPF Digital é um lançamento da Receita Federal e do Serviço Federal de Processamento de Dados. O aplicativo está disponível em todos os sistemas móveis e pode ser baixado gratuitamente. O funcionamento dele é bem simples. O usuário vai poder mostrar na tela do computador ou do tablet o documento. Além de funcionar como um cartão, o aplicativo também envia notificações da receita e tira dúvidas sobre o imposto de renda. Agora, desde março do ano passado, o CPF é suficiente para o cidadão exercer suas obrigações e direitos e obter benefícios. E é sempre bom lembrar que essa ferramenta digital vai ser muito útil para reduzir os atendimentos presenciais, o que é importante, principalmente por causa da Covid-19. Um pequeno passo para o objetivo maior de conseguir simplificar a vida do cidadão em seu relacionamento com o governo. Dessa maneira, a celebração de parcerias com outros órgãos para que haja a inclusão de novos documentos e a disponibilização, óbvio, de novos serviços, estão todas no planejamento da evolução do CPF Digital. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau.